É muita sofrência pra uma pessoa só Eu olho pra mim e até eu tenho dó Tinha apenas um sonho na mala E uma voz dizendo que me ama Mas quem ama não trai, não mente Você não me engana Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia Mas girei a chave e tem partida Hoje eu posso tá por baixo Amanhã tô por cima Desatola a bandida Seja na lama ou na asfalto A estrada ensina Desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caranga 86 Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia O que prometeu foi fantasia Amanhã tô por baixo Amanhã tô por cima Desatola a bandida Seja na lama ou na asfalto Seja na lama ou na asfalto A estrada ensina Desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caranga 86 Cê vale muito menos Que a minha caranga 86 Eu sou Raíssa Medeiros A verdadeira compositora de Desatola a bandida